Falta um minuto para o meu aniversário Já é! Mas agora eu tenho 19 anos! Dá mesmo para ver que ela tem 19 anos, não é? Eu tenho muitos 19 anos! Me dei parabéns! Como é que se pode, numa cidade grande, estar assim, tudo arborizado? Uma capital, gente! Nunca vi isso! Onde estamos indo? Por o... Vamos ao azul! Estou um bocado preocupada! Porque, amor? Nós vamos ver o que é ruim, se ela não quer! Não! Não! A gente está indo para o zoológico! Eu nunca paguei para ir no zoológico! Eu sou completamente contra esse sistema! Não! É sério! Eu sou completamente contra esse sistema de animais presos! Já ouvi ser numa ilha! Mas eu estou dando uma chance para isso! Porque não tinha nada para fazer o dia todo! E isso é uma das coisas mais famosas da cidade! E eu não queria... E é numa ilha! E parece que é diferente! O sistema lá deles com os animais! Então, vou dar uma chance! Vou ver como é que é! Tipo, eles fizeram muita natureza por isso! Por isso que eu estou dando uma chance! E vou ver como é que é! E ver se eu concordo ou não! Aí eu falo para vocês, tá? Fiquem atentos no meu dia! Olha essas duquesas aqui, gente! Olha isso! Música Gente! Olha mais alguma filhota! Essa é a casa deles, mas a porta fica aberta! Que engraçado! Eu nunca vi isso! E eles entram e saem na hora que querem! Acabou de aparecer um aqui! Pavão! E ele veio com o filhotinho, entrou de Buenas e sai na hora que querem! Então, tem vários soltos! E eles que escolhem! Olha o bebezinho! Ai, ninhinho! Ninhinho! Fofo, vi! Vi! Olha, ele é muito lindo! É claro que a gente não pode tocar nem perturbar eles, né? A gente tem que ficar na paz da vida deles! Música 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 Alguém vai ver camelos! E o profe é um camelos gigante! Mutante! Mutante! E na verdade não é mutante! Só sou eu que nunca vi alguém mais na vida mesmo! Oi camelos! Fala a língua deles! Tricão! Vamos aproximar aqui para verem como é que é um camelos! Olhem o tamanho desse bicharucos! Eu não achei o espaço muito grande! Nossa, Arissa! Olha, para eles não correm! Sabes isso? Eu acho que o espaço podia ter sido maior para eles! Imagina! Deve ter vontade da vida deles! É! Eu não decidi meu posicionamento sobre o zoológico! Se sou ou não! Por favor! Estou decidindo! Por isso você que está me vendo nesse momento, comente aqui embaixo qual é o seu posicionamento sobre o zoológico! É a favor? É contra? Se é a favor, é a favor em quais situações? Se é contra? Por que que é contra? Vamos conversar aqui nos comentários que eu também ainda tenho que tomar a minha decisão! E eu quero saber de vocês as informações que vocês têm sobre o zoológico! Quais são? Comenta aqui embaixo! Não sejam mais educados com os amiguinhos, tá? Sem xingar um ao outro! Falou! Vamos lá! Vê os ursos! O que é que estamos aqui a ver? Olha aquele animal lindo! Uuuui! Eu tinha visto uma assim! Ela é muito parada! Que animal é este? Tenta tocar! Tenta tocar! Olha isso! Olha isso! Passa a linha e toca! Passa a linha e toca! Passa a linha e toca! Eu vou tocar no animal! Que animal é? Eu não sei! Só espero que ele não esteja drogado! Um tigre! Não, não é! Eu nunca faria isso! Tu sabe? Ele volta! Ele não está drogado! Ele não deve estar drogado! Se ele estiver drogado eu vou ficar chateada e eu vou deducir a zoológico! Eu nunca mais vou no zoológico! Eu não vou mais falar de zoológico! Algumas minhas experiências hoje podem me fazer contra ou a favor do zoológico! Depende! Tudo varia! Eu vou ver o estado psicológico e físico! Ele vai chegar na verdade do zoológico e vai dizer assim! Tô lá! Tô lá! Vamos ter uma comprensa! Tô lá! Parece ser fofinho! Ele parece estar de boa! Vamos ver! Os bodzões! Eu e todas as crianças de 4 anos de idade estamos muito animados para tocar bod! Sério! É uma última infância! Eu nunca toquei num bod! Um bod bebé! Um bod bebé! Um bod bebé! Um bod bebé! Vamos! Vai amor! Vai ali à frente! Corre para o bod! Tu tem medo não tem? Não! Andai este! Vá cá! Calma! Eu vou devagar, ele vai gostar mais de mim! Olha o meu fofinho, olha o meu fofinho, olha o boda-não, olha o boda-não, olha o boda-não, quem é o boda-não? Essas crianças são muito fofas, sério, eu quero uma roupa igual a delas. Ao invés de fazer 19 anos, será que eu podia fazer 5? Estás me a pedir a mim? Eu não sou o rei da idade. Sei lá, tu sempre faz tudo o que eu quero. Gente, está dando de comer um bode. Ai, ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Isso é um bode? É. Eu não sei o nome dos animais. É sério, eu não tive infância mesmo. É nitidamente as crianças e a gente aqui. A Jade está sendo um bocado estressante para a Jade, não? Esse aqui não está nada estressado, esse aqui está de buenas. Esse aqui primeiro tinha o meu domingo e agora na vó. Enjoying life. Se eu fosse eles, eu estaria muito estressada agora. Eu acho que eles se estressam, mas eles estão bem calmos. Será que é a raça, não? É raça, né? Que é calma. Será que eles foram drogados? Eu espero que eles não tenham sido drogados, por favor. Mas eu acho que não foram. Porque é que eles têm muito respeito com os animais. Ou será que eles estão acostumados? Tomara que eles só passem, tipo, uma parte do dia aqui sobre coisa com os humanos. Por causa que depois deve ser um bocado chato estar sempre aqui com os humanos perturbando. É, mas eu acho que é só mesmo um certo horário do dia que eles têm um momento de fama deles. Um urso. Esse é o espaço dos ursos. Não, não é o espaço inteiro. Sim, mas o dobro. Tipo, os páginas que não habitavam, por uns? Eu acho pequeno. Bora. Mas e isso daqui? Que cute. Então, pessoal, acabamos o passeio e a luz tá muito esquisita. Vou conversar depois, porque agora chegou o ano. Paramos agora aqui no hotel. Estamos esperando o trem. Dar o horário do trem pra gente ir lá. Enquanto isso, fazer trabalho da faculdade. Chamados pre-assignment. Então, antes da aula começar, já tem trabalho. A gente nunca teve aula dessa matéria e já temos trabalho. Top. Eu tenho uma festa, gente. Oi, mãe. Olha. Eu tenho uma festa aqui, tenho outra festa aqui. Tenho minha tia na Argentina, minha avó no Brasil. Minha mãe em Portugal. Aí eu e o Hugo na Finlândia. Pra você. Querida, muita felicidade. Larissa, bonita. Tem confete. Tem confete na minha festa. Gente, vocês são muito chiques. Olha mais um integrante da festa. Gente. Música Todo mundo tem comida mesmo, sabe? Ah, tá dizendo que não compra comigo. Tô dizendo que não me alimenta. É isso mesmo que eu tô dizendo. Oi, gente. Vim aqui finalizar o vlog pra vocês com a cara cheia de bepantol. Eu passo antes de dormir para a minha pele ficar bonita. Já falei isso nos stories pra vocês. E com o meu pijama lindo de unicórnio. Então, eu tô muito feliz, gente, com o meu aniversário. A minha família toda resolveu fazer uma grande festa surpresa virtual. E eu achei uma maneira linda de lidar com essa distância aqui. Não sou só eu que tô longe. A família toda tá longe. Então, minha tia tá na Argentina. Minha mãe tá em Portugal. Eu tô na Finlândia. O resto da minha família tá no Brasil. Então, tá todo mundo meio que separado. Mas, de alguma forma, eles conseguiram fazer com que todo mundo ficasse unido nesse dia que é tão especial pra mim. Então, muito obrigada, família. E amigos também. Eu amo muito, muito vocês. E foi muito especial isso pra mim. Fizeram festa, gente. De verdade. Minha mãe e o meu pai encheram a casa. Tipo, minha mãe convidou um monte de gente. Meu pai e minha madrasta meteram bolo. Passaram o dia planejando a festa. Fizeram bolo. Fizeram... Decoraram. Coisa mais linda do mundo. A minha mãe... Tão até agora comemorando lá. Tão bebendo moscatel agora. E eu fico completamente realizada de tudo que fizeram por mim. Então, meu aniversário foi muito especial. Tô mesmo muito feliz. E são essas coisas que valem a pena, gente. Pra mim, esses momentos simples. Essas coisas pra mim valem tudo. Eu não sou muito de festas exuberantes. Nunca tive, sinceramente, nenhuma festa assim. Eu acho que a única que eu vou ter vai ser o meu casamento. Que é meu sonho, né? Daqui a alguns anos. Mas eu não sou muito de festa. Coisa assim, mais importante pra mim é unir quem eu amo e tá ali perto de mim. E é isso. Esse foi meu aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Ah, em relação ao negócio do zoológico, que eu nunca cheguei a concluir. Eu fui, como vocês sabem, pra ter uma opinião após me tornar uma mulher adulta, né? Embora seja difícil de acreditar, eu sou adulta. E eu fui pela primeira vez, como uma mulher, para o zoológico. Pra saber a minha opinião em relação a isso. De verdade. Agora já com mais maturidade. Embora seja uma coisa que seja um programa legal pra fazer em família. Tá ali em contato com a natureza. Ou em ser espécies que não sabia que existia. Na mesma, eu continuo sem concordar muito com o sistema. Eu acho que é questão que eu tenho que pesquisar mais também. Tenho que entender mais sobre o assunto. Que eu ainda sou um pouco... Leio em relação de onde vem os animais. Se estão em extinção, se não estão. Enfim. Mas apesar de tudo. Eu sei que muitos animais que estão ali. Tão um ambiente muito pequeno. Embora o ambiente seja relativamente agradável. Arborizado. E tudo preparado. Não é o ambiente natural deles. Não é o natural deles. Então eu continuo sem concordar muito com o sistema. Isso não me faz ser contra tudo. Ah, não sei o que. E não vou ficar falando disso. Nem costumo falar minha opinião em relação a conteúdos polêmicos por aqui. Nem política, nem religião, nem nada. Mas eu sou... Eu amo muito os animais lindos. E pra mim eles são muito importantes. Então eu acho que quando você for pra um zoológico ou algo assim. Vai sempre com consciência do que você tá pagando pra ir. Eu paguei hoje pra ir. Paguei com vontade própria. Queria saber como era. Foi interessante pra mim como experiência. Provavelmente não continuarei fazendo isso. Eu acho, por exemplo, muito mais interessante safari. Já fui pra um safari. Eu adorei. Porque os bichinhos ficam livres e a gente fica na jaula. Embora também ainda não seja o ideal. Porque o safari que eu fui não foi completamente aberto como os que tem na África. Mas é isso. Essa é a minha opinião em relação ao zoológico. Comentem aqui embaixo qual a opinião de vocês. Por favor, sem brigar um com o outro, tá? Não precisa me xingar por causa da minha opinião. Muito obrigada. Então comenta aqui embaixo as informações que vocês sabem. Porque eu gostaria de saber mais informações de vocês. De onde o bichinho é tirado. De a situação que ele é tratado. Se você é contra, se você é a favor. Gostaria de saber aqui nos comentários a parte de vocês. E quem sabe vai me ajudar a ter uma opinião ainda mais concreta em relação a esse assunto. E é isso. Sigam lá no Instagram. Até a próxima. Tchau.